Olá, muito bom dia pra você! Quarta-feira, dia 25 de novembro. Faz 22 graus na capital, o sol já aparece nesse céu azul maravilhoso. Umidade relativa do ar tá boa também, 76%. Bem longe daquela secura que a gente tava vivendo, de 10, 15%. A gente vê imagens da Avenida 85 no setor marista, o trânsito já tá pesando. Agora a gente vai pra Avenida Jamel Cecília, um pouco mais tranquila. Vamos ver agora a Avenida T7, com a Avenida Mutirão, o trânsito também já tá bem movimentado. Vamos agora aos destaques da edição. Cinco projetos da governadoria são lidos em plenário. Parlamentares votam o projeto do Tribunal de Justiça. Veja também os direitos do consumidor, com a especialista Sara Chimenez. E também já aqui no estúdio, Teófilo Luiz, diretor da Escola do Legislativo, que vai falar um pouquinho como funciona esse departamento aqui da Alego. É agora, no Jornal da Manhã, uma parceria entre a TV Alego e a TV Brasil Central. Olá, muito bom dia pra você. Seja bem-vindo ao nosso Jornal da Manhã, uma parceria entre a TBC e a TV Alego, mais de 240 municípios sintonizados aqui com a gente. Projetos da governadoria foram lidos em plenário durante a sessão ordinária híbrida desta terça-feira. Ainda na sessão, parlamentares apresentaram projetos de lei e requerimentos à mesa diretora, além da votação do projeto do Tribunal de Justiça, aprovado pelos deputados. Veja outros destaques da sessão na reportagem de Murilo Santos. 38 dos 41 deputados presentes na sessão ordinária híbrida. O que chamou a atenção foi o número de parlamentares em plenário, 16, ou seja, mais de 40% do total de presentes. Mais deputados em plenário, mais pronunciamentos na tribuna. Muitos participaram do pequeno expediente. A deputada delegada Adriana Corse comentou o trabalho da Polícia Civil que descobriu no Acre a pessoa que teria ameaçado até de morte por meio de redes sociais. O deputado Amaury Ribeiro voltou a criticar a cobrança excessiva de multas no transporte de animais. A ordem do dia foi toda ocupada com apreciação do projeto do Tribunal de Justiça, que faz mudanças no Código de Organização Judiciária, na discussão e até no encaminhamento de voto. Usando o regimento, o principal tema debatido foi um projeto de reajuste salarial para professores P1 e P2. O processo do TJ foi aprovado, o da educação adiado. O projeto é simples, 12,84% para P1 e P2. É isso, é isso. Não fala de congelamento. É natural o retorno, até porque os deputados estão todos com saudade do plenário, das discussões, dessas discussões acaloradas. Claro que aqui, dentro do plenário, estão sendo tomadas todas as medidas preventivas para evitar a contaminação, mas óbvio que alguns parlamentares que têm todo o seu direito, fazem parte do grupo de risco, ficam em casa, preferem assim, mas quem quiser está livre para poder vir, participar. E hoje nós tivemos aqui 16 deputados participando e, na verdade, 38 registraram presença, sendo que os outros estavam das suas residências. Que bom. As pessoas estão trabalhando, né? Em reunião desta terça-feira, a CCJ aprovou o projeto de autoria do deputado Eduardo Prado que estabelece sanções às empresas responsabilizadas por maus-tratos aos animais. O repórter Cid Ramos falou com o parlamentar. Na primeira sessão da semana, aqui na Comissão de Constituição e Justiça, começaram a ser analisados dois projetos que dizem diretamente respeito à proteção dos animais. Um dos deputados que apresentou o projeto nesta área foi o deputado delegado Eduardo Prado, que é um dos defensores dessa causa aqui na casa. Deputado, o senhor apresentou um projeto hoje que começou a tramitar na CCJ, que diz respeito exatamente a quê? Em relação aos animais. É, o nosso projeto final 3051, todos sabem da minha luta aqui na defesa dos animais, em relação às empresas que forem condenadas por maus-tratos aos animais, a gente tem várias condenações nesse sentido, terão de forma automática, lógico, depois do trânsito em julgado, dos alvarás de funcionamento, o cadastro também de contribuintes no Estado de Goiás. É uma forma de punir essas empresas que violam todos os direitos dos animais e é um projeto que tem em outros estados que hoje aqui no Estado de Goiás nós apresentamos e fiquei muito feliz com a aprovação na CCJ. Deputado, existem muitos registros de maus-tratos a animais dentro do âmbito empresarial? Com certeza. Nós tivemos aí casos emblemáticos, inclusive de repercussão nacional. Há outras situações também de empresas que maus-tratos aos animais em relação à vigia, a fazer a preservação, inclusive outras também de transporte, de cargas, enfim. São várias situações que têm que ver caso a caso, mas de coordenações, inclusive, de extermínio de animais. É uma situação gravíssima no Brasil e aqui em Goiás agora eu tenho certeza que nós vamos combater essa prática. Quer dizer, o projeto senhor abrange tudo isso, tanto a questão até do trabalho dos animais, de animais que são colocados para trabalhar isso? Na verdade, se for comprovado os maus-tratos nessa situação de animais empregados em questão de uma forma violenta até de extermínio de animais que já não servem mais para o trabalho, nós vamos agir de uma forma rigorosa até porque essas empresas após condenação, lógico, no caso é um caso, elas terão caçado todo tipo de alvará e os cadastros aqui no estado de Goiás. E como o senhor disse, a caçação do alvará, quer dizer, em caso de condenação, a empresa fica impedida de trabalhar isso? Impedida de fazer as suas atividades econômicas no estado de Goiás. Então, isso é uma causa ambiental, uma causa de animal, até porque quem maltrata os animais está maltratando a vida, está maltratando o direito aos animais, que é algo que a gente vem defendendo aqui no Brasil. Somos dos defensores aqui no estado de Goiás e nós temos uma bandeira nacional em relação a essa causa. Está certo. Deputado, muito obrigado. Obrigado. Abraço à TV Alegre. Obrigado pelo carinho. Bom, conversamos com o deputado delegado Eduardo Prado, então, que é um dos defensores da causa animal aqui na Assembleia e hoje, como eu disse, na sessão da Comissão de Constituição e Justiça, começou a tramitar, então, já foi aprovado em primeira votação esse projeto que cuida exatamente da questão animal. Até a próxima. Ok, obrigada. E ótimo projeto. Qualquer tipo de violência tem que ser banida. Visita técnica realizada à obra de esgoto sanitário da região noroeste de Goiânia foi acompanhada pelo presidente da ALEGO, deputado Lissau Ervieira, junto ao governador, Ronaldo Caiado, e ainda o prefeito de Goiânia, Iris Rezende, que na ocasião recebeu homenagem. Confira na reportagem de Edriza Borges. O presidente da Assembleia, deputado Lissau Ervieira, acompanhou a visita técnica às obras de ampliação do sistema de esgotamento da região noroeste de Goiânia, ao lado do governador Ronaldo Caiado, prefeito Iris Rezende, presidente da Saneago, Ricardo Soavinski, e também o representante da região, deputado Charles Bento. O objetivo da visita foi apresentar às autoridades o andamento da obra, que teve início em 2019, e previsão de entrega em maio de 2021. Eu me sinto extremamente realizado num momento como este, vendo o nosso governador voltando as suas atenções, a ação do governo para Goiânia, para os bairros mais distantes, sobretudo na área do saneamento, de forma que vim aqui presenciar esse trabalho, mas manifestar em nome de Goiânia o agradecimento ao governador Ronaldo Caiado pela sua preocupação com essa cidade. Nada é mais gratificante para mim como governador, para o Iris, o Liçal é deputado estadual, o Charles Bento é deputado estadual, do que ouvir os depoimentos que nós ouvimos aqui. Senhor governador, nós esperávamos isso há tanto tempo. Já são mais de 30 mil pessoas atendidas, são mais de 130 quilômetros já que atenderam toda essa região noroeste e vamos continuar se investindo. Para você ter uma ideia, nos próximos cinco anos que nós já estamos dentro desse período, nós vamos investir quase que um bilhão de reais só aqui em Goiânia. A ampliação da obra vai beneficiar quase 35 mil moradores de oito bairros da região noroeste de Goiânia. São mais de 100 quilômetros de redes que estão sendo feitas, redes muito importantes, o esgoto aqui era de fossas, algumas fossas até nas calçadas, então isso é questão de saúde pública, e isso tudo que foi lançado ou dado a ordem naquele dia está sendo feito dentro do cronograma. Vai atender quase 35 mil pessoas, ou seja, em torno de oito mil domicílios. Então eu queria dizer que a obra está regular no cronograma com todas as nossas obras e muitas outras virão que já estão em processo de licitação. O anseio da população para que esse esgoto viesse a acontecer era muito grande. A gente que está aqui todos os dias, a gente acompanhou a alegria dos lugares que já foram ligados ao esgoto. Hoje, graças a Deus, nós temos só que agradecer tanto o governo quanto a prefeitura e a Assembleia Legislativa. Durante a visita técnica, o presidente da ALEGO, o deputado Lee Sauer, ressaltou a parceria dos poderes para melhorar a qualidade de vida da comunidade. São obras importantes e fundamentais para a vida do ser humano. A Saneágua, através do governo do estado, em parceria com a prefeitura, tem feito todas as obras necessárias para poder garantir o saneamento básico da nossa população aqui da capital goiânia. Nós temos lá na Assembleia Legislativa, aqui nessa região, como representante, o deputado Charles Bento, que não mede esforço, sempre está cobrando da Saneágua, do governo, da prefeitura, obras fundamentais como essas. E é importante nós destacarmos aqui as parcerias. Quando se tem parcerias, quando se tem diálogo, tem transparência e, acima de tudo, tem responsabilidade com o dinheiro público e com a gestão pública, as coisas acontecem da melhor forma. Por que eu falo isso? O governo do estado de Goiás, através da Saneágua, fez um contrato renovando a parceria com a prefeitura de Goiânia, que entendeu a importância de dar garantia de sobrevivência e equilíbrio financeiro para a empresa Saneágua, mas também a condição de poder realizar as obras que vêm de encontro às necessidades da população. E essas parcerias rendem frutos e a gente vê a alegria estampada no rosto da população, o reconhecimento da população quando vem o prefeito, vem o governador, visitar essas obras importantes que têm qualidade e têm condições de atender a nossa população com a maior celeridade possível e com obras que vão ser entregues com a qualidade que a população necessita e precisa. Após a visita a Saneágua, homenageou o prefeito Iris Rezende pela trajetória e importância na contribuição do crescimento e o fortalecimento do Estado de Goiás em mais de seis décadas. Emocionado, Iris agradeceu a homenagem e atribuiu a Deus o sucesso na carreira política. Eu estou emocionado, muito emocionado, mas eu devo manifestar a vossa excelência que tudo isso serve de instrumento ou de elemento para quem procura, na vida pública, conduzir-se com seriedade, com competência, com amor e com espírito público. Eu agradeço a Deus porque, na verdade, a minha carreira política só encontra uma explicação na área espiritual. Não tem outra. Parabéns ao prefeito Iris que se despede da vida pública esse ano. Vamos agora ao vivo com a repórter Stephanie Fonseca que traz mais destaques sobre a agenda da Assembleia Legislativa desta quarta-feira. Com você, Stephanie, bom dia. Bom dia, Luciana. Bom dia para você que está em casa acompanhando a gente. A agenda da Casa de hoje começa às 13 horas com a Comissão de Segurança Pública presidida pelo delegado deputado Eduardo Prado. Às 14 horas, nós temos a Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento. E às 15 horas, a Sessão Ordinária. Um projeto apto da CCJ com parecer favorável da delegada deputada Adriana Corse é o que institui um auxílio moradia para as vítimas de violência doméstica. E 24 vetos da governadoria com votação secreta estão aptos para a Sessão. Um deles é no projeto do deputado Virmonde Scrovinel. Ele quer obrigar as concessionárias que administram as rodovias a resgatarem os animais caso eles sejam atropelados. Esse projeto vai para a votação secreta em plenário. E uma última informação, Luciana, é sobre a agenda do presidente de hoje. Às 18 horas, ele vai dar uma entrevista para a TBC, que é a nossa parceira aqui. Ele vai falar sobre o balanço desse ano, um ano atípico, e por conta da pandemia. Então, essas são as informações de hoje. Eu volto com você aí no estúdio. Está certo, Stéphane. Obrigada. É isso mesmo. Às 18 horas, o presidente da Assembleia, Elisal Vieira, participa de uma entrevista na TBC e vai fazer um balanção aí desse ano, como a Stéphane falou, um ano atípico de pandemia. Mas os deputados trabalharam muito e vários projetos foram apreciados e votados aqui. Bom, a gente vai para um breve intervalo e já já voltamos com mais notícias para você. O Teófilo Luiz, diretor da Escola do Legislativo, já está aqui com a gente para a gente bater um papo, saber como que funciona essa escola aqui para os servidores e comunidade também. Daqui a pouquinho. Você fica agora com imagens da Avenida T4 com a Avenida T63. Temperatura 23 graus. Jornal da Manhã está de volta com a parceria entre a TBC e a TV ALEGO. Agora são 7 horas e 49 minutos. Alunos com síndrome de Down que estudam na rede estadual de ensino estão tendo bons resultados nas aulas online. Confira. Por conta da pandemia, o Lucas está estudando pela internet. Por ser portador de síndrome de Down, a professora faz o acompanhamento através de videochamada. Ele está gostando, né? Deus, quando ela começou a ligar, ele gosta, né? Às vezes ele mesmo liga, então ele está gostando das aulas online. Não é a mesma coisa, mas, igual eu falei, está sendo bem produtiva, está ajudando muito. Pelo menos não está ficando parado. A professora Yara é quem acompanha o Lucas nas aulas de alfabetização. Além do ensino das disciplinas, o Lucas também aprende como lidar melhor com a família. Dentro da casa, eles têm um certo convívio com as famílias. E a partir do que ele aprende conosco, virtualmente, é o convívio que ele vai ter ali. Como eu falei para você, ele já disca, faz a ligação para a gente. Então, isso, esse desenvolvimento, essa percepção do dia a dia na sala de aula, ele tem dentro de casa. Além do Lucas, a professora atende outros três alunos do Colégio Estadual Tancredo de Almeida Neves, que precisam de atendimento por videochamada por terem dificuldade cognitiva. Yara fala da importância desse acompanhamento e do apoio da família durante a realização das atividades. A ajuda da família hoje é, assim, imprescindível. Por quê? Porque eles vão perceber aquilo que ele está desenvolvendo da mesma forma como eu estou vendo, como professora, eles estão vendo em casa. Então, essa junção de família e professora vai fazer com que ele desenvolva melhor e que nós podemos elaborar aulas criativas, participativas para ele mesmo. Que legal! E o aprendizado fica gostoso, né? Isso é importante. E no programa A Casa é Sua de hoje, a gente apresenta a você a Escola do Legislativo. Por meio de cursos, seminários e projetos educativos, a Escola do Legislativo propicia conhecimento sobre o poder, contribuindo para o aprimoramento dos servidores da Casa e da Sociedade Civil sobre diversos assuntos de interesse político, institucional e social. A Secretaria Geral da Escola do Legislativo fica responsável pelas atividades da biblioteca e informática e tudo é coordenado pelo secretário Carlos Alberto. Seu Carlos, qual a função aqui dessa sessão? É acompanhar todas as reuniões da escola, certo? fazer as atas e olhar a informática, a biblioteca, acompanhar todas elas. Aqui é a biblioteca da Escola do Legislativo, vou conversar com o Iris. Quem pode utilizar esse espaço? Os servidores da Casa, da Lego e os estagiários. Como que funciona? Tem que fazer um agendamento? Sim, precisa fazer um agendamento, ligar na recepção, marcar um horário para utilizar a sala de aula. As pessoas com deficiência visual, com baixa visão ou perda total de visão, podem vir na Assembleia, na Escola Legislativa, utilizar o óculos de visão artificial e também consultar o nosso acervo. Esse espaço aqui é reservado para todo e qualquer funcionário da Assembleia Legislativa. Esse espaço é utilizado tanto para cursos ministrados aqui pela Escola Legislativa como para cursos de EAD e qualquer funcionário da Assembleia pode utilizar. Tem que fazer um agendamento? Não é necessário fazer um agendamento, é só chegar aqui e assinar a lista de chamada e pode frequentar. Agora a gente vai conhecer a Sessão de Educação para a Cidadania da Escola do Legislativo. O responsável por essa sessão é o Maurício Paranaguá. Maurício, tudo bem? Tudo bem com vocês? Tudo jóia. Como que é o trabalho de vocês aqui? Bem, a Sessão de Educação para a Cidadania, como o próprio nome diz, procura resgatar no estudante tanto dos ensinos fundamentais ou ensino médio infantil a ideia de cidadania ou compromisso de cidadania para com o Estado, com a cidade. Já a Sessão Pedagógica da Escola do Legislativo é responsável por toda a capacitação dos servidores e devido à pandemia os cursos estão sendo ministrados de forma online. Com a pandemia a gente pensou então que poderia alcançar além dos servidores internos da casa também a comunidade por meio das lives no Instagram da Assembleia Legislativa. Então a gente montou uma agenda que nós realizamos dez lives realizando convênios com outras instituições. Então a gente convidou professores tanto da UFG, advogados, da Defensoria Pública para poder realizar essas atividades. E além disso a gente está realizando atividades remotas, online, pelo contrato que a Assembleia realizou com o SENAC que são então onze cursos que foram oferecidos exclusivamente aos servidores. E o suporte para a realização das atividades da escola fica por conta da sessão administrativa. Na medida em que os cursos são planejados, eles são aprovados pelo Conselho Escolar e aí ele passa para a sessão administrativa para a sessão poder dar os meios necessários e poder executar. Então se a gente pensar que primeiro se planeja, depois se executa, aí é a função da sessão administrativa e em seguida é relatório e volta então para a sessão que planejou a atividade. Então todos esses meios até a emissão do certificado que é a parte final é feito pela sessão. Esse é o primeiro braço. A segunda maior atividade que a gente tem é a gestão dos contratos e convênios que a escola tem. Vários processos, a maioria dos processos que correm na escola do Legislativo é a sessão administrativa que dá esse tratamento para que eles tenham isso, logram sucesso. Que maravilha, né? Educação é tudo. Bom, e para falar mais com a gente sobre as atividades da escola do Legislativo recebemos agora o diretor de lá, Teófilo Luiz dos Santos. Muito obrigada, Teófilo, por nos atender e por esse trabalho maravilhoso da escola do Legislativo. São pessoas competentes, são divisões ali e fluindo, né? Um trabalho maravilhoso. É o aperfeiçoamento do servidor e também agora aberto à comunidade. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia aos companheiros da ALEGO, da TV ALEGO. Bom dia agora com essa parceria positiva com a Televisão Brasileira Central onde nós vamos a todo o Estado. E agradecer dá para estar aqui é uma satisfação sempre falar com vocês aqui da TV ALEGO. Bom, Teófilo, e a gente viu aí na reportagem da Edriza as divisões ali é para facilitar o trabalho, né? O Ernesto explicou que primeiramente é feita como se fosse uma licitação, né? Qual curso que vai entrar e depois vocês decidem ali até as parcerias. Esse ano foi feita a parceria com o SENAC. Não tenha dúvida. A escola, ela tem nos seus departamentos lá com o professor Maurício Paranaguá com o Ernesto e com a Catiane lá na pedagógica, tá? E todo o pessoal, todos os colaboradores da escola são muito competentes e eu tenho a felicidade de tê-los ao meu lado lá. A escola, hoje, ela é a grande parceira da Assembleia, a grande parceira dos funcionários da Assembleia, tanto efetivo, comissionado, gratificado. A escola tem feito cursos de excelência. Tem mesmo, eu já fiz alguns maravilhosos. Tem cursos rápidos, tem cursos mais longos, tem curso até de línguas, né? É o inglês. Infelizmente, com essa pandemia aí que atingiu todos nós, todo mundo, tá? A escola, de mais pra cá, tem restringido as suas funções feitas somente através de cursos remotos, cursos de pouca duração e também suas lives. Mas a escola, o curso de inglês, o curso de excel, o curso de redação oficial, são muitos cursos importantes para o funcionamento da própria Assembleia. Claro. E assim, o senhor falou uma coisa importante, que a escola teve que se reinventar. Foi um ano diferente para todos nós, o mundo inteiro. E a questão online, a escola teve que se preparar ou já tinha, né, os equipamentos para fazer essas lives? Não, nós tivemos que adaptar, que adaptar. Na verdade, o momento nos exige, nós e de todo mundo, tá? Essa readaptação. E estamos lá, evidentemente, não, como em 2019 foi presencial, nós atingimos quase 3 mil pessoas, estamos lá remoto, tá? Mas atingindo menos pessoas, infelizmente, mas a escola não pode parar. Claro. E é como foi, a gente mostrou na reportagem, aperfeiçoamento, né, dos servidores. E no caso, esses cursos, Théo, com relação à parceria do Senac, são 11 cursos, né? Quais tipos de cursos? Não tenho dúvida, nós temos uma parceria grande com o Senac, a escola não pode parar. São cursos direcionados a várias tipos de aulas, tá? Então, a escola continua e o Senac é nosso grande parceiro, além de quase todas as universidades de Goiás. Que coisa boa. Bom, a escola, ela funciona no anexo aqui perto, é na Rua 3, certo? Sim, até que nós mudamos para a nova sede, ela funciona no anexo aqui na Rua 3, onde funcionava antigamente o cartório do Maurício Sampaio. E é pertinho, né? A gente vai a pé, vai lá e volta, enfim, mas assim, quer uma diretoria que funciona na pandemia, como é que funcionou? Teve que fechar ou foi assim, rodízio? Quando a Assembleia teve aquela suspensão, nós também fechamos, tá? Agora, desde então, nós estamos lá, evidentemente, com o número reduzido de funcionários, até por orientação médica aqui da Assembleia, do diretor de saúde aqui, mas está funcionando, continua funcionando, com o número reduzido, mas fazendo lá os seus cursos, suas lives. Bom, e a comunidade pode participar dessas lives? Sim. Ou tem que fazer agendamento? Não, não, a comunidade pode participar sim, é só entrar no Instagram da Assembleia, tá? Pode participar, esse é um curso livre que toda a comunidade pode participar. Por um lado, ficou até bom, né? Porque antes tinha que ter agendamento, fazer inscrição, e lógico que a prioridade era o aperfeiçoamento dos servidores, né? Mas agora ficou aperto. É o arroba, arroba Assembleia Go. Sim. Não é isso? É. Theo, mais alguma coisa para falar nesse ano que está indo, né? Graças a Deus, está quase indo ao fim. Graças a Deus, está chegando ao fim. E dizer a todos que a Assembleia, a Escola Legislativa são cursos de excelência, tá? Pedir a todos a participação. E outra coisa, se não fosse a pandemia, nós estávamos abrindo a escola para a comunidade também. Sim. Além para funcionários, para a comunidade também. Estávamos fazendo isso aí, espero que o ano que vem consigamos fazer isso aí. Amém, né? Que essa vacina chegue logo até nós, né? Para ficarmos mais tranquilos e seguros. Verdade. Theo, Alfa Luiz dos Santos, muito obrigada pela participação do senhor aqui com a gente, diretor da Escola do Legislativo. Sempre às horas, para mim é uma alegria estar aqui. Obrigada, a gente agradece muito. Bom, e a gente vai para um breve intervalo e já já voltamos com mais notícias. Fique agora com imagens da Avenida T63 no Setor Bueno com vista para o Setor Nova Suíça. Jornal da Manhã está de volta com a parceria entre a TBC e a TV ALEGO. Agora são 8 horas e 3 minutos e quem está aqui com a gente nesta manhã a nossa convidada é Sara Chimenez. Sara é advogada especialista em direitos do consumidor e vai bater um papo com a gente sobre Black Friday. Muito bom dia para você, Sara. Obrigada por vir aqui no nosso Jornal da Manhã essa parceria com a TBC e a TV ALEGO. Oi, Luciana. Bom dia. Bom dia a todos, né? O pessoal da TV ALEGO, da TBC. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso. Sara, Black Friday está chegando nesta sexta-feira. A gente tem aí Black Friday, gente. Significa sexta-feira negra. Vem do inglês, traduzindo do inglês e surgiu no mercado varejista nos Estados Unidos numa sexta-feira após o dia de ação de graças que é na quarta quinta-feira do mês de novembro o dia de ação de graças que é o Thanksgiving deles, né? Uma maneira de estimular o comércio a aquecer as vendas antes do Natal e também de desovar aquele estoque porque chega, né? A mercadoria nova para o Natal. Os descontos lá chegam até 80%, né? E no Brasil o Black Friday chegou em 2010. Só que há controvérsias, né, Sarah? Muita gente fala os especialistas economistas falam que aqui no Brasil não é igual a de lá. Tem muita fraude, né? Tem até a brincadeira do Black Fraude. Então, assim, aqui não é exatamente como lá. Lógico que tem empresas sérias, né? Sim. O que o consumidor tem que fazer para ficar de olho? O que ele tem que pesquisar antes? Então, Luciana, o consumidor, o que ele tem que fazer? Se ele quer comprar algum produto, ele já tinha que ver nas semanas anteriores o valor que está aquele produto. Porque aqui no Brasil não tem muita seriedade no dia da Black Friday. Porque, às vezes, aumenta o preço, há uma maquiagem, aumenta o valor e fala que houve uma redução quando, na verdade, ele apenas volta para o preço que ele estava. Sim. algumas semanas antes. Inclusive, o Procon Goiás, ele fez uma pesquisa. Então, isso eu achei muito interessante, sabe? As pessoas virem os preços para depois comprar. Outra coisa que está, assim, correndo muito perigo são os golpes. Sim. Nesse momento. Online, sabe? São. Por exemplo, está chegando no e-mail link de loja. Então, em rede social, aparecem lojas oferecendo preço muito diferente. Mesmo sendo uma Black Friday, gente, tem que tomar um pouco de cuidado. Se você não conhece aquela loja, se você não conhece aquele site, por que você vai comprar? Por quê? E a Fundação Procon São Paulo, no site deles, que eu acho que isso é importantíssimo e fundamental, tem lá não compre desses sites. Todos os sites que até então eles verificaram. Mas só funciona para São Paulo, nesse caso? Não, é no Brasil todo. Qual que é o site? Da Fundação Procon, é procon.sp.gov.br. Ah, sim. Aí você entra no site da Fundação Procon São Paulo e lá tem a informação, não compre desse site. Está desse jeitinho a informação. Consumidor entra e vê. Aí, às vezes, ele está fazendo a compra, fala assim, nossa, esse site aqui está daqueles que não é para comprar. E os que estão lá são sites que já foi verificado que não são verdadeiros que estão dando golpe. Outra dica também com relação aos sites é verificar aquele cadeadinho, né? Do lado, às vezes, está do lado esquerdo, às vezes, está do lado direito lá embaixo. Esse cadeadinho funciona mesmo? Funciona. Porque o hack, cadeadinho para hack não é nada, né? Pelo menos em tese funciona. Outra questão que tem que ser observada são aquelas empresas online que oferecem o pagamento apenas à vista ou em boleto. Ué, mas se hoje nós temos o PIX, que é a novidade do momento. Sem taxa, né? Sem taxa, mas tem um detalhe, hein? O PIX, não tem ninguém responsável por ele, não. Se você fizer o pagamento pelo PIX, vai ficar muito difícil você ser ressarcido se você caiu num golpe. Porque, por exemplo, em outros lugares que tem ali um intermediário como o PagSeguro, a pessoa tem alguma segurança, né? De poder propor a ação contra o PagSeguro. O PIX é bom, mas tem que ter cuidado. Mais cuidado ainda. Exatamente, porque é pelo Banco Central. Mas até você chegar, conversar com alguém sobre, no caso, né? Esse golpe vai ser difícil, né? Muito. Sara, a gente vai continuar batendo esse papo sobre o Black Friday. Eu vou chamar um VT aqui que tem um pouco a ver, mas é sobre matrículas, né? Aliás, não. O pessoal já mudou aqui. É um VT sobre a Black Friday. Está chegando a Black Friday, como nós falamos aqui, os consumidores já começam a observar os preços e consultar seus direitos. Vamos ver na reportagem. O Lucas é comerciante. Está pesquisando os preços para comprar uma televisão. E ele está até disposto a pagar um pouquinho mais. As expectativas estão boas, sim. Não sei se ainda muda alguma coisa para a sexta, né? Que pode ser que eles façam algo mais especial para a sexta, não sei. Mas, porém, já estou disposto a comprar alguma coisa se eu encontrar, sim, um negócio, algo que esteja de promoção. E não é só o Lucas que está atrás de uma televisão, não. A Yasmin também está pesquisando, mas acha que vai acabar comprando pela internet. Minha expectativa é boa, sendo que na internet, né, a gente pode achar um preço mais em conta, então a gente vem dar uma olhadinha na loja e às vezes acha o produto mais em conta na internet. A gente está precisando comprar uma TV, uma TV grande para a família. O Rony já se antecipou às compras. Eu vim aqui comprar um celular, entendeu? O celular achou o preço mais em conta, já andei pesquisando. De acordo com a Câmara dos Dirigentes Logistas, 61% dos consumidores estão dispostos a comprarem nessa Black Friday. Só que os preços precisam estar atrativos para fisgar o consumidor. Nessa loja aqui no centro de Goiânia, eles não vão divulgar os preços por uma negociação com o Procon, mas garantem, os preços serão atrativos na sexta-feira. Já na quarta-feira, a partir de 6 horas da tarde, as lojas, o nosso site, o aplicativo ou pelo WhatsApp, os nossos consumidores já conseguem ter o preço de Black já nessas datas. Esse ano, nós contamos com o Sintas de bastante produto que nós estamos negociando com a indústria, mas nós estamos divulgando percentuais. Mas tem produtos realmente que estão com preço bem imbatível, que vale a pena para o consumidor nesse Black também. Os produtos mais pesquisados são televisões e refrigeradores. Só que nessa pandemia, os móveis estão no topo da lista. As pessoas têm buscado mais conforto para ficar em casa. O vice-presidente da Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor da Casa, delegado, o deputado Eduardo Prado, alerta os consumidores para não caírem em armadilhas. Primeiro, duvide de descontos mirabolantes. Procedência do anunciante. Você tem que ter cuidado com a procedência dos anunciantes. Tem muitas empresas que não têm seriedade. Pesquise nos sites do Procon Goiás e outros em reclamações, sites e reclamações sobre a procedência dos anunciantes. É importante ver a segurança do site que você está clicando. Ver se tem a certificação certificada de segurança. Aquele cadeado que fica do lado esquerdo, o cadeadinho, isso mostra a segurança do site. Muitas lojas elas barateiam o produto mas aumentam o frete. Se você for pegar depois o valor final não compensa. Analise o valor do frete. Veja se realmente houve o desconto, se é realmente uma oferta verdadeira. Veja o preço anteriormente do produto que você quer comprar. Vejam a política de troca e devolução das empresas que vocês estão comprando. E por fim eu coloquei aqui não use redes de Wi-Fi públicas. Redes públicas é por questão de segurança e as pessoas que têm especialização nessa área dizem que é muito problemático até porque hackers costumam utilizar essas redes públicas para captar os seus dados. Dicas preciosas aí do deputado delegado Eduardo Prado que é o vice-presidente da Comissão dos Direitos do Consumidor aqui da ALEGO. A gente continua com a Sara Chimenez que é advogada especialista em Direito do Consumidor. O que o deputado falou está tudo certo. A gente já até tinha falado da questão do cadeadinho desconfiado daquelas promoções mirabolantes. O que a gente vê Sara é que as vendas online as compras online vieram principalmente já estavam em alta mas com a pandemia ficaram mais ainda. Ficaram e o consumidor tem que ter muito cuidado muito cuidado porque é ali que estão os hackers é ali que estão as pessoas querendo dar um golpe igual eu falei antes. O Wi-Fi público que ele falou para evitar é sério é sério mesmo isso. É porque você pode abrir a sua rede para eles poderem entrar no seu WhatsApp eu até falei aqui em Goiânia agora está acontecendo um golpe que é assim primeiro eles mandam uma mensagem no seu celular mesmo falando que precisa verificar seu WhatsApp se você digitar aquele código eles vão entrar e vão roubar seu WhatsApp por isso que todo mundo tem que ter análise em duas etapas no WhatsApp depois eles estão enviando principalmente nos direct do Instagram falando que você foi sorteado numa promoção que você nem participou e sempre tentando pegar seu WhatsApp então é muito perigoso clicar em algum código promocional então não pode não pode a pessoa tem que ter cuidado sim Sara o que a gente observou também na reportagem é por causa da pandemia a televisão que era o top dos top e vinha a geladeira e depois os móveis a repórter Stephanie mostrou que não que agora os móveis estão sendo no caso a queridinha das compras no caso você acha que é por causa da pandemia mesmo ou é assim é a Black Friday que pode estar atraindo não eu acho que é por causa da pandemia porque as pessoas agora ficaram mais em casa sim e aí deram mais atenção o que é importante lembrar que essas compras feitas fora do estabelecimento comercial por internet ou por telefone ou até por catálogo o consumidor tem um direito de arrependimento de sete dias e esse direito não é necessário que o produto tenha um vício que ele tenha um problema chegou eu não quis eu já posso me arrepender e todos os custos são por conta do fornecedor e não do consumidor então o produto chegou mesmo a compra tenha sido online chegou na sua mão você pode arrepender até sete dias você pode trocar isso não é troca mesmo se eu quiser devolver e pedir o cancelamento da compra se eu tiver pago à vista pedir a restituição eu posso é meu direito agora na loja física não tem esse direito porque as pessoas confundem muito na loja física não tem esse direito e é muito complicado você ser restituído para pegar seu dinheiro de volta aqui no Brasil pelo menos eu nunca vi isso acontecer é bastante é bastante infelizmente aqui no Brasil tem empresas que são boas mas essas são minoria tem empresa que resolve rápido mas essas são minoria a maioria são empresas que às vezes um direito que é meu que está no código de defesa do consumidor eu tenho que ir até o poder judiciário para poder ver sanado o problema bom então sexta-feira Black Friday muita loja aí já está prometendo não fechar as portas de quinta para sexta porque está esperando aí fila grande então o consumidor dicas para o consumidor vamos lá não compre por impulso compre apenas o que é necessário porque nós temos a Black Friday sexta-feira mas depois nós temos Natal nós temos Janeiro nós temos matrícula escolar IPVA IPTU e etc 24 meses não é uma única prestação são dois anos você pagando aquela prestação faça na ponta do lápis receita e despesa não tem segredo é receita e despesa ah eu recebi o décimo terceiro é uma vez por ano que você recebe é só uma vez por ano então você não pode contar com aquilo ali outra coisa cartão de crédito é maravilhoso mas não vai estourar seu cartão de crédito não senão você vai entrar numa roda e não consegue sair dela e o principal não seja um consumidor consumista seja um consumidor consciente exatamente comprar o que realmente está precisando sim se está precisando da televisão não tem problema comprar mas que esteja precisando e no caso esses produtos de promoção que entram na Black Friday as pessoas podem trocar do mesmo jeito como se não estivessem em promoção certo? só online como assim? não, mas na loja física pode? não, na loja física não existe troca só se o comerciante autorizar ah sim só se o comerciante autorizar mas se tiver um defeito ali alguma coisa aí tem que ser levado na assistência técnica olha vamos ficar de olho esse é o detalhe são detalhes que fazem muita diferença depois eu posso ter comprado isso para eletrodomésticos? não, qualquer produto até um sapato eu posso ter comprado hoje amanhã apresentou um vício eu tenho que levar na assistência técnica em caso de roupa sapato e etc como não tem assistência técnica eu levo aonde eu comprei e eles tem até 30 dias para resolver meu problema tá certo artigo 18, parágrafo 1º do código então é isso ficar de olho e ver se tem garantia também às vezes não tem garantia é ler, né ali às vezes no próprio produto fala esse produto não pode ser trocado quando é promoção eles colocam que não fazem troca e etc mas a garantia sempre vai existir porque a garantia ela é legal de 90 dias para produtos e serviços duráveis no código agora por exemplo se um produto está em promoção então suponhamos que é uma geladeira e ali tem um amassado naquela porta a garantia não atinge o amassado e eles tem que comunicar esse amassado que é a varia tem agora se der problema no motor a garantia está firme ali agora no caso de um tênis sabe comprei o tênis cheguei em casa o tênis desbeiçou ele abriu totalmente a cola não tem assistência técnica tem que voltar na loja voltar na loja aí tem lojista igual eu falei tem um bom lojista tem aquele que fala assim eu vou fidelizar meu cliente vai lá e troca que isso eu acho fantástico eu volto na loja eu volto na loja que fizer isso comigo aí tem aquele outro que fala assim não eu tenho que ver no fabricante aí vai te enrolar 30 dias exatamente Sarah a gente podia bater um papo aqui sobre consumo mas muito sério isso seja um consumidor consciente não compre por ímpeto por impulso e ficar de olho aí nesta sexta-feira muito obrigada pela participação sua aqui com a gente foi um prazer eu que agradeço prazer todo nosso Sarah Chimenez advogada especialista em direitos do consumidor e como a Sarah falou sobre matrículas ano de matrícula final de ano aí está vindo 2020 foi um ano diferente por causa da pandemia e na área da educação também não foi diferente para quem já planeja a matrícula dos estudantes para o ano que vem segundo o PROCON Goiás a variação dos preços nas mensalidades escolares em Goiânia pode chegar a 300% para o ano letivo de 2021 a Cristiane é mãe da Maria Carolina de 9 anos que faz o terceiro ano do ensino fundamental e da Ana Júlia de 18 que está no cursinho e não foi nada fácil ajudar as filhas a estudarem na pandemia a distância dos colegas e professores e o ambiente diferente foram grandes desafios além do excesso de atividades não foi tudo difícil o fato de ficar em casa não ter que se deslocar era uma facilidade mas a dificuldade de deixar uma criança de 9 anos sentada na frente do computador olhando os amigos pela tela de não querer interagir no chat de não querer ficar toda hora conversando contando uma história e isso foi complicado uma pesquisa do PROCON revela uma diferença de até 284% entre os preços das mensalidades das escolas para 2021 mas afinal com uma diferença tão grande o que os pais devem levar em consideração o primeiro passo é o consumidor escolher umas 3 escolas se ele vai matricular agora umas 3 escolas que esteja com o valor da mensalidade adequado ao seu orçamento e a partir daí avaliar a qualidade ir até o estabelecimento verificar qual é o material didático que é utilizado o número de alunos em salas de aula se há plantões pedagógicos conversar com amigos com parentes que já utilizam ou utilizaram esse serviço para receber seu grau de satisfação a média do reajuste foi considerada pequena de 2,38% isso por conta da pandemia mas a Cristiane ainda vai decidir se as filhas continuam na mesma escola tudo vai depender do preço eu pretendo continuar nas duas escolas a gente só vai ter que sair não matriculá-las lá se o aumento for muito grande não adequar o nosso orçamento lembrando que durante a vigência do contrato o aluno inadimplente não pode ser impedido de assistir aula nem proibir ele de entrar na sala de aula nem proibir o aluno de fazer qualquer tipo de atividade pedagógica é claro quando terminar o ano letivo de 2021 aí sim se o aluno está nessa condição de inadimplente a escola pode se recusar a fazer a rematrícula o fundamental para a Cristiane além da qualidade do ensino e do preço é o acolhimento familiar uma pessoa da direção da escola que sempre me acolhe muito bem sempre tem uma postura muito de agradável nesse momento que a gente tem que discutir essa coisa que é tão chata que é o financeiro que eu sei que a escola precisa mas a gente também tem que adequar com a nossa realidade então assim é uma escola que acolhe muito bem então sobre essa questão do aumento da mensalidade eu já tinha despedido aqui da Sara Chimenez que é advogada especialista em direitos do consumidor mas ela ficou aqui com a gente justamente para fazer um comentário sobre esse reajuste que não pode né Sara não você pode só que tem que explicar o porquê tem que explicar o porquê então assim se os pais entendem que o reajuste foi muito alto eles tem o direito de pedir a planilha de custos que a escola fez para o próximo ano e a escola é obrigada a entregar essa planilha e aí tem que verificar tem que provar o porquê desse aumento porque se nós tivemos uma pandemia não teve aula tudo bem que gastou né algumas que são sérias gastaram com ensino remoto e etc mas por que que está aumentando desse ano para o próximo e tudo isso tem que constar na planilha e é direito dos responsáveis dos pais pedir essa planilha sim e eu acho que tudo resolve consensualmente depois ir lá e conversar com a escola exatamente assim a escola lógico tem seus gastos mas também foi um ano muito difícil para todos nós financeiramente né sim teve gente que teve até redução de salário exatamente outros perderam o emprego sim Sara Chimenez agora sim agora eu te dou tchau muito obrigada viu de nada bom a gente vai para um breve intervalo e já já voltamos com mais notícias vamos ficar agora com a Avenida T63 Praça do Chafariz sol quente temperatura aí pode chegar aos 30 graus Jornal da Manhã está de volta a parceria entre a TBC e a TV ALEGO vamos agora ao vivo na entrada do prédio da Assembleia Legislativa com a repórter Edriza Borges que nos traz mais notícias aí Edriza bom dia Oi Luciana bom dia pra você bom dia a todos a Assembleia Legislativa do Estado de Goiás lança hoje às 5 horas da tarde o volume 1 do ebook Mulheres no Legislativo Neste ebook traz um amplo panorama sobre a participação feminina na política goiana em diferentes momentos históricos no início desse ebook na apresentação o presidente da Assembleia Legislativa deputado Lissau Herveira diz o seguinte abre aspas Reconhecer o papel da mulher no cenário político especialmente no parlamento goiano significa acima de tudo respeitar sua trajetória e importante contribuição feminina para a consolidação do espaço democrático fecha aspas por conta da pandemia o lançamento do ebook vai acontecer totalmente remoto por meio da plataforma IGT TV do perfil da Alego no Instagram arroba assembleia go durante a live serão entrevistadas quatro deputadas a deputada delegada Adriana Corce que ingressou na Alego em 2015 e permanece na atual legislatura a deputada Denise Carvalho integrante da casa em três mandatos de 1991 a 2003 Gracilene Batista que foi suplente pelo PTB e assume o mandato assumiu o mandato em janeiro de 2013 a janeiro de 2014 sendo até o momento a única mulher negra a integrar o parlamento goiano Ivanusa Valadares que foi deputada na 16ª legislatura de 2007 a 2011 e no último pleito foi eleita prefeita do município de Porangatu após as entrevistas também estão previstos espaços para comentários de ex-deputadas vai participar a deputada ex-deputada Dária Alves da 13ª legislatura e Vanda Melo da 12ª e 13ª legislaturas a comunidade pode participar por meio da plataforma e para a gente encerrar Luciana hoje é dia mundial de combate à violência contra a mulher um tema super importante super debatido pelos 41 deputados aqui da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás eu volto com você Obrigada Edriza então uma live importantíssima e aberta a comunidade na nossa plataforma que é a Assembleia Gó no Instagram sobre mulheres no legislativo um projeto maravilhoso tive a honra de poder participar entrevistando ex-deputadas deputadas atuais também dando a sua contribuição para o Legislativo Goiano é aberto a todos são palestras e bate-papo maravilhoso participem Jornal da Manhã vai ficando por aqui uma parceria com a TV Brasil Central e TV Alego para você um ótimo dia continue com a nossa programação fique agora com imagens da Praça Cívica no Setor Sul Tchau 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 Tchau